Música Vanessa Adão, antes de mais nada, deputada, boa tarde. Boa tarde, Daniela, boa tarde a todos, eu sou a Rádio Professora, prazer, mais uma vez aqui em Olímpia. Então, deputada, como a senhora está vendo todo esse esforço, que é um esforço inicialmente político, até para que esse trâmite burocrático seja vencido e essa verba chegue até o município para que seja viabilizado. Esse projeto é um projeto caro, importante, mas caro, que precisa ser inicializado de alguma maneira. Como a senhora está vendo que está transcorrendo bem, tudo caminha para que a gente consiga essa liberação desse recurso para o município? Sim, sim, esse projeto mostra a importância da integração entre os poderes. Então, eu tenho um grande parceiro aqui na cidade, que é o vereador Lelé, que me acompanha há muitos anos, né, uma parceria antiga pela cidade de Olímpia. Tenho acompanhado o trabalho do Geninho, que prontamente também solicitou a minha ajuda, que eu pudesse fazer essa aposta no governo estadual. Estamos aqui com representantes do Banco do Governo do Estado, com os engenheiros do José Mauro e também do Jamil, que vão nos acompanhar também nas historias das várias. Mas eu acho que é importantíssimo quando há essa integração entre os poderes. Por quê? Porque a população clama é que os seus problemas serão solucionados de forma dinâmica, eficaz. Agora vamos em campo, vamos verificar as áreas. E me sinto assim, já, mesmo ainda não tendo esse título, receberia em breve o título para o cidadão olimpiense, mas eu quero dizer que eu me sinto já adotada pela cidade. Tenho encaminhado recursos para cá também, é importante mostrar o trabalho também. Não somente, acho que as pessoas estão muito cansadas de só discurso. Acho que a prática é muito importante. O meio político, ele precisa ter essa renovação. Então, conseguimos 150 mil reais para a pavimentação de diversas ruas no Santo Efigênio. Já foi feito. Já foi feito, já foi executado. O prefeito está aqui colocando que as pessoas já foram contempladas. E a gente sabe que é muito difícil para uma pessoa, muitas vezes, que mora numa rua ou com uns buracos, numa rua de terra, porque no dia de que chove, com cuidado para sair de casa, as crianças têm que ir para a escola, acabam indo sujos de barro. E quando está no sol, a poeira sobe. Então, é falta de dignidade para as famílias, esses locais. Então, com a pavimentação, com o asfalto, a gente traz um pouco dessa dignidade tão importante, desse olhar para o bairro, para a pessoa, para a família, para o indivíduo. Nós temos que humanizar a política, a soma de um lugar. Então, eu estou aqui mais uma vez, entre as muitas visitas que fiz e que farei também. Quero deixar marcada aqui que a conquista, novamente, do aeroporto para a Olímpia é mais do que necessário. Para que nós possamos ter desenvolvimento aqui da cidade, para que possamos investir e fortalecer o comércio e também o turismo aqui da região, e que possamos fazer com que haja realmente geração de emprego-venda, tudo dentro das normas técnicas. Por isso, nós temos acompanhamento dos técnicos do governo do Estado. Então, eu me coloco à disposição. Sempre quando for uma reivindicação justa, que seja algo que possa possibilitar melhoria na qualidade de venda da população, eu como deputado estadual, certamente estaria de braços abertos e trabalhando por isso. Deputada, é o primeiro mandato da senhora? Isso, primeiro, o primeiro mandato do deputado estadual, antes eu fui vereadora na cidade de Mauá e tive muitos votos aqui em Olímpia. Então, eu tenho que dignificar cada voto com muito trabalho. E esse trabalho é muito direito. E o Lelé é responsável por esse negócio? Exatamente, o Lelé é uma pessoa... Quando eu ia dizer que, quando cheguei aqui em Olímpia, ainda não era deputada, muito jovem ainda, que foi uma pessoa que acreditou no trabalho, no potencial. E o Lelé é uma pessoa em quem eu acredito e sempre acreditei desde o primeiro instante, que seria um excelente vereador, muito atuante, trabalhador, uma pessoa do povo, uma pessoa que sabe a necessidade do dia a dia. E eu acho que o homem e a mulher públicos têm que estar perto da população, tem que estar próximo, para saber quais são as pessoas mais latentes. E o Lelé traz isso com ele, a vivência, o carinho, o amor, a dedicação que ele se entrega realmente à população nesse trabalho político como vereador da Câmara Municipal aqui de Olímpia. Então, é uma parceria nossa já de muitos anos e que certamente vai durar muitos e muitos anos para que a gente possa trazer muitos recursos, não só recursos, mas programas, por exemplo, que está vindo para a cidade de Olímpia, na Coab 4, o Acesso São Paulo, que é a possibilidade, muito jovens, de poderem acessar a internet gratuitamente, de fazerem um trabalho de escola, de poderem estar inseridos nesse mundo virtual, tendo possibilidade de colocar seus currículos em agências virtuais e tudo mais. É uma possibilidade que o governo do estado abre, é importante, e vem com o meu apoio também, sem sombra de dúvida, para a cidade de Olímpia. Deputada, como que funciona agora, volta na questão do aeroporto, depois desse contato inicial feito aí com a máquina estatal, vocês vão agora em busca de áreas que sejam tecnicamente viáveis para a implantação do aeroporto, porque a gente sabe que não se pode colocar o aeroporto em qualquer lugar. A cidade cresce, nós temos um problema sério lá em São Paulo, quem está acostumado a pegar avião sabe disso. A possibilidade de desastres aéreos, como aquela tragédia que aconteceu com o avião da TAM, com centenas de pessoas mortas, é uma possibilidade. Tem a questão também do espaço necessário para que os aviões façam as suas manobras, as suas apresentagens, as suas decolagens. É a questão do vento. Então, não é qualquer local, não basta ser grande a área para que ela seja viável para a implantação de um aeroporto. E tem que levar em consideração também o fato de, assim como uma rodoviária, o aeroporto tem que ter essa facilidade de comunicação com os demais pontos, não só da cidade, mas também uma área que seja uma área propícia para que aviões de grande porte pausem e também decolem. O barulho é muito grande, a questão do crescimento do município, da densidade demográfica, tudo isso deve ser levado em conta. Vocês vão vistoriar as áreas disponíveis no município e os engenheiros, os profissionais aí, devem indicar quais são as mais adequadas. Paralelamente a isso, após esse trabalho, qual será a sua função, deputada? Você vai fazer o que a partir de agora? Eu estarei conduzindo como porta-voz nesse processo importante para a cidade, conduzindo juntamente o governo do estado e também reforçando a questão da ajuda do projeto executivo, como o prefeito Antininho disse, juntamente com o governador de Sérgio. Hoje eu sou base, sou do PMDB, sou base aliada do governador de Sérgio, e ter uma proximidade grande, principalmente para levar demandas mais do que justas, como essa aqui, por exemplo. Então, eu vou fazer a parte de condução do processo, de interligação entre as partes, principalmente de integração entre os poderes, para que nós possamos ter esse projeto, ter esse aeroporto funcionando o mais rápido possível. Dentro de todas as normas, todas as áreas serão estudadas, tem que ser áreas realmente que não sejam muito próximas do centro urbano aqui da cidade, tem que oferecer toda, todos os, como posso dizer, tem que ser uma área que realmente tem a posição, tem o vento, que vai ser avaliado pelos técnicos, tipo de solo, localização. São vários requisitos que são necessários, nós estaremos acompanhando em campo, faço questão de acompanhar os técnicos e acompanhar o prefeito também, para que chegando já em São Paulo, chegando na Assembleia Legislativa, nós possamos conduzir isso e servir esse ponto de erro, de ajuda, e fazer com que o processo seja o mais rápido possível, que saia realmente, porque é uma reivindicação mais do que antiga também, da cidade de Olímpia, e que vai ajudar não só a Olímpia, mas toda a região aqui. Bom, a gente agradece a participação da deputada Vanessa Adama, e eu queria conversar com algum...